Ei Gabi vem, ta quase começando o vídeo Desculpa, desculpa, desculpa Não vai perder Não vai perder Hoje tem mais um vídeo muito legal dos samaritanos Eeeeeee Escarilã Pois é gente, a gente ta aqui de novo Voltamos a esse sofazinho maravilhoso Com um vídeo muito engraçado pra vocês Que voltamos ao sofá Que voltamos ao sofá A gente já tava no sofá A gente nunca saiu de sofá na verdade A gente pensou em fazer um vídeo Sobre aquele momento que parece que o universo ta rindo da tua cara A moral é que a gente vai fazer um vídeo pra falar sobre coisas que desanimam Que é tipo um balde d'água É que tem que ser uma anotação sexual né gente Então eu não sei É que tava no titulo entendeu? Tem que usar o que tava no titulo Porque tem uma relação O roteirista mandou A gente vai falar sobre aquelas coisas que broxam na vida Aquelas coisas que desanimam Que são um balde d'água Todo mundo já passou ou passa por aquele momento que ta indo tudo muito bem Ai acontece uma merdinha assim que transforma aquele momento que era pra ser bonito Na cena feia do filme É, que delicia Aqui ó, já imagina Aqui ó, tamo viajando com os amigos assim Já tá entrando, já tá entrando no assunto Entendeu? Não vai ter nenhum Ah é verdade Sei lá, tem que ter sempre um A gente da o inicio Daí tem alguma piadinha que dá uma telinha preta E aí entra no assunto Boa tá, isso boa Entenderam como é que se faz? Tá só da piadinha Hashtag aprendi Agora insira uma piadinha aqui Aí, pronto aí, telinha preta Aquele momento que tu abre a geladeira muito feliz Pegou Pá Alguém comprou sorvente Pegado sorvente aqui Pá 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 Era feijão E aí começa aqui ó Não era amor Não era uma Uma Feijoada Feijoada Outra coisa é quando tu tá na casa de um amigo E os familiares dele Começam a brigar Tipo, começam a brigar Assim tu tá ali na casa Visitando outra pessoa E as pessoas dali Daquele núcleo da família dele Começam a brigar Tu fica ali assim tipo Meu Deus do céu O que que tá acontecendo? O que que eu faço? E aí começa a discutir E tu não pode te meter nem interferir Porque tu fica com medo Que tu tem que tomar partido É, tu não pode Num negócio que não tem nada a ver Tipo, a mãe do teu amigo Tá brigando com ele E tu tá só visitando Tu começa a ficar assim ó Se encolhendo e mexendo no celular E a situação pode piorar Pode piorar Porque ainda pode pedir tua opinião né Não é verdade? Não é verdade? Eu falo pra ele e não faço? Diz pra ele que não tem que fazer isso aí Diz E ele fica assim ó Com aquela cara tipo Desculpa depois Um pouco desconforçável É Daí tu concorda com ela Porque é mãe Daí tu olha pro teu amigo E aí teu amigo fica bravo Porque ele diz Não, mas quando a senhora vira as costas Ele fala outra coisa Tipo Uma coisa que dá uma desanimada geral também No contexto da vida É quando tem aquela pessoa Por quem tu tem uma amizade Mas talvez nem uma super amizade Super próximo Mas é alguém que tu considera né Aquela pessoa legalzinha na tua vida E daqui a pouco aquela pessoa Chega pra ti E se declara Diz que tá muito apaixonada Não consegue mais viver sem pensar em ti Meu Deus agora eu tô sofrendo muito Não sei o que Só que aí Tem dois corações Tu não quer dizer pra pessoa tipo Tudo bem Fica até lisonjeado com isso Porque tu não quer dar esperanças Porque no caso tu não está correspondendo Só que por outro lado Tu não quer também dizer pra pessoa tipo Beleza Mas esquece isso aí Bola jogar fora Tu não quer destroçar os sentimentos de alguém também Então daí tu fica naquela situação só tipo Awkward Mas daí né Também tem o contrário Quando tá super afim da pessoa Tu tá tipo assim Mandando fotos Sorrindo Tentando se arrumar Jogando aquele char É Tentando dar umas indiretas Um bonézinho Vamo fechar E tu acha que a pessoa tá assim Apaixonadíssima por ti Que ela te olha Tá Isso já é certo já E daí é aquele momento que tudo que a pessoa faz Ela tá fazendo exatamente pra ti Ah Isso aí tá bonito Porque tu tá muito bonito Porque ela te quer Porque ela quer ter filhos E quer Já é muito certo Já tá no trio fechado até casar E daí sabe o que acontece E daí a pessoa pega e chega em ti e fala Ah O Julio é trigatinho né Já que tu é amigo dele Tu podia falar com ele né Pra ficar comigo É difícil né Esbolsar uma reação nessa hora E aí nessa hora tu percebe meu filho Aquele charme todo que tava jogando Por água abaixo E o pior é que muitas vezes Essa pessoa não quer nem ficar com o Julio Mas ela já sacou que tu tá afim dela Então ela quer tipo assim ó Daí é um bagulho avançadão É Ela quer tipo assim ó Com elegância dizer assim ó Segura A gente não vai se pegar Não, não, não Aquele momento em que tu tá num lugar público assim Tá ali com teu celular e tal E daí dá aquela notificação e chega um áudio Opa, beleza né Tá, tá no olho É Não, e é engraçado que o celular adora atrair a gente Porque tem essa porcaria desse esquema Que assim, tu tá o play no áudio e tu bota no ouvido Só que esse negócio foi feito pra não dar certo Ou só vai dar certo quando tu não tiver num lugar público Porque quando tu tiver num lugar público Dentro do ônibus, num shopping Ou num lugar em que esteja muito silêncio Tipo uma biblioteca Ele não vai funcionar Então daí tu tri burro né Vai botar aqui E aí sai um áudio vazado E aí pudimzinho vem pra casa aqui E aí nesse meio tempo tchau Tu já aqui ó Opa Bom, pior é se tu não se dá conta Pior é também quando tu tá no Instagram né Daí tipo tu abre um negócio que tu acha que vai ser uma foto Daí quando vê tipo há um vídeo assim E aí gurizada Gente, hoje no tutorial de hoje Não sei o que Ou o somzinho do filtro Bim Bim Bum Bum E aqui entrega Adui, isso acontece direto Um segundo tipo tá numa mesa de almoço com muita gente E daí tipo as pessoas tão mexendo aleatoriamente no celular Daí quando vê alguém Dao um TUM 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 O Instagram O lance do filme Tiago, o Gabi recuperou a voz pra nada Mas eu vou... Tantinho, desculpa, desculpa, desculpa Tem tudo, tem tudo Isso aqui que eu vou falar agora é uma coisa que aconteceu direto, direto Comigo no ensino médio A gente ficava se mandando fotos, todo mundo na turma Ah, tem um colega dormindo, daí a gente vai tirar uma foto Só que tinha vezes que eu ia tirar uma foto de um professor meu E daí tava eu tipo assim, super discretamente Aqui em cima da classe, botando um negócio Aqui, apertando pra tirar foto, daí quando Viu um baita de um flash assim, ilumina E aí o professor Tiago, uma coisa assim Essa cara, essa cara E daí tipo, ops, ops O que aconteceu? Pega a lanterna aqui E aí tu faz a fina e te... Imagina que você tem um trabalho pra entregar pro colégio, na faculdade Deixou pra última hora, mas aí o que que tu faz? Tu pensa, quer saber eu vou xaropear Eu nasci é pra dar show meu filho Aí tu vai lá, se dedica, pesquisa, faz aquele trabalho Acordado até tarde, até quatro e meia da manhã Faz o melhor trabalho do mundo e pensa Eu deixei pra última hora, mas eu vou entregar um trabalho é bom Meu filho, porque não estou a nome de entregar trabalho ruim Chega no colégio, na faculdade Acabou aí que tu for entregar Se sentindo rock balboa Tô pronto hein, esse trabalho é aqui Eu tô pronto, se tem alguém que tá pronto, sou eu Chega lá o que acontece, a professora não veio Prorrogou a data aí, dá pra entregar outro dia E aí todo aquele tempo que tu gastou fazendo esse trabalho achando que ia xaropear Meu filho, podia ter calha dormindo Mas não faço isso, faço os trabalhos de vocês É, não faço isso Ou pior que isso, daí tu chega pra entregar também um trabalho de feliz Que ó a professora, na data Tranquilo, porque até prorroguei a data, pode entregar até semana que vem Entregar até semana que vem E tu foi dormir quatro e meia da manhã fazendo o bendito desse trabalho Uma coisa que eu odeio, odeio, é quando tipo assim ó Vamos fazer um ensaio, pá, vamos fazer um ensaio amanhã Às oito horas da manhã Oito horas da manhã de sábado Já é de se odiar Já é de se odiar Daí tipo, são onze horas da noite E as pessoas ainda tão discutindo se vai ter ou se não vai ter isso, tá ligado? Aí tu não pode dormir Porque tu tem que saber porque tu não quer acordar cedo, tá ligado? Ou acontece chegar no lugar e daí Bah, galera, vamos cancelar hoje Ainda mais se é um grupo menor, né? É Tu deixou de fazer um monte de coisa e tu combinou Não combinou um monte de coisa que tu queria fazer Porque ia ter um calmo de ensaio Ou tu simplesmente não queria fazer nada Tem uma grande diferença É a gente tá conversando com uma pessoa E tu só tá, sei lá, tipo Visualizando Acho que poderia ser assim Visualizando Aqueles dois risquinhos marotos, né? Visualizando Tem uma diferença E só respondendo por gentileza Eu tiro o visualizando Vai lá, ó Vocês tiram o visualizando? Vamos ver uma conversa aqui Uma conversa que era pra ser certa Tem que saber se a pessoa viu que é importante, né? Sei lá Vamos fazer uma conversa agora O que é uma conversa? Por isso que eu deixei o visualizando É Uma conversa Tem gente que parece que quer conversar só pra cumprir tabela Tipo, tô falando contigo e pronto Que parece que tem meio que uma norma de como ter uma conversa bosta É Existe realmente a diferença entre conversar e só responder Tem gente que tá só te respondendo E aí isso já dá um desânimo da zorra isso aí Porque tu tá falando com a pessoa tipo Tá rolando Da zorra? Bah! Pra não falar Um desânimo da zorra Tu tá desenvolvendo um assunto com alguém Tava acontecendo uma conversa Só que a pessoa entra num estado automático Aí tipo assim ó Bah, sabe aquele CD que a gente tava querendo comprar? Comprei Bah, muito bom esse CD Pois é, então vai ter show dele no Brasil Te lembra que a gente queria ir? Vai ter? Sim Sim eu vi Então assim, vai 40 reais o ingresso Legal Carinha feliz Não quer conversar? Fala que não quer conversar É Fica só respondendo Porque aí a pessoa fica ali engatada no assunto Engajada Tentando achar um vídeo pra conversar E aí a gente só responde Aí também já dá um desânimo Já brocha Já não Isso brocha as pessoas Por isso que esse vídeo vai se chamar Coisas que Brocham Agora se tem uma coisa que me desanima bastante É quando eu vejo o pessoal que não deixa um like Que não se inscreve Que não ativa o sininho Não deixa um belo de um comentário Nos ensinando outras coisas que também né Dão aquela brochada na vida Nos ensinando como não brochar né Também Vivendo e aprendendo Pfff Faz tudo isso aí Que a gente falou que você ia fazer É porque uma coisa que desanima É acabar o vídeo É acabar o vídeo A gente gosta de ficar com vocês Ó daí começa a descer essa tela preta Aí ó gente Calma aí Calma aí Espara, espara, espara